Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Advantage, 40 anos, aniversário do Advantage America Airlines, 40 anos e agora a parceria com Santander, promoção, milhas, top, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele, depois eu adquiri o Elona Kindine's Club e por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, que top, hein? Que promoção que vocês vão saber aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. America Airlines, 40 anos, aniversário, Advantage, e a cada R$40,00 em compras, você ganha 40 milhas, exatamente isso. R$40,00 em compras, você ganha 40 milhas. R$80,00 em compras com o seu cartão Gold, Platinum e Black, você ganha milhas, exatamente isso. A cada R$40,00 em compras, você ganha 40 milhas, Advantage, junto ao seu programa de pontos. Se você tem o cartão Gold, o Platinum e o Black, você vai ganhar pontos supremos, junto aos 40 anos, Advantage. Vamos à nota, então. America Airlines Advantage, 40 anos, 40 anos no seu aniversário. Hoje, a festa é em casa. Amanhã, em qualquer lugar do mundo, o programa Advantage comemora 40 anos e nós temos 40 motivos para você comemorar com a gente. A cada compra de R$40,00 no cartão de crédito Santander Advantage, você ganha 40 milhas. Não precisa de cadastro, basta concentrar suas compras no cartão entre os dias 17 de junho a 17 de julho e você já está participando. Não perca tempo. Os cartões são Gold, Platinum e Black, basta clicar neste link aqui embaixo, tá certo? E logicamente que é sujeito a análise de crédito. A cada R$40,00 em novas compras no cartão de crédito Santander Advantage, você ganha 40 milhas extras. As milhas extras serão creditadas a partir do dia 17 de agosto de 2021 até 31 de agosto de 2021. Desde que o pagamento da fatura tenha sido realizado pelo cliente participante, serão consideradas também as compras realizadas pelos cartões adicionais. E não serão consideradas para fins desta campanha as seguintes transações realizadas com os cartões Santander Advantage. Compras manuais ou processadas manualmente, compras transmitidas por processo offline, valores decorrentes de saques nacionais ou internacionais em dinheiro, cash, encargos contratuais e monetários, parcelamento de faturas, supercrédito, tarifa, anuidade, serviço de seguro, tributos, assistência de qualquer natureza, tributos de capitalização, estorno ou ajuste de valores, constante na faturas e outras mais operações. Deixo aqui a nota para vocês continuarem, caso queiram ler a nota na íntegra. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês esse link, vocês podem continuar lendo, que não vai ser complementado como milhas para vocês aqui, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Agora, para que você conheça qual cartão que você vai solicitar, veja os três cartões e os benefícios de cada cartão com pontos milhas. Veja! O cartão Gold Advantage Mastercard, a cada dólar gasto, você ganha até 3 milhas para resgatar passagens America Airlines. Anuidade 12 parcelas de R$33,00, renda mínima R$1.500,00. Já o cartão Mastercard Platinum Advantage Santander, a cada dólar gasto, você ganha até 4 milhas para resgatar passagens America Airlines. Anuidade 12 parcelas de R$46,00, renda mínima R$7.000,00. E já o cartão Mastercard Black Advantage Santander, você pode ganhar até 5 milhas para resgatar passagens America Airlines. 4 acessos anuais, a sala VIP do programa Londiqui, sem pagar para entrada, ou seja, são 4 acessos grátis, sem pagar nada por isso. Anuidade 12 parcelas de R$103,00, renda mínima R$20.000,00. Os pontos do cartão nunca expiram, e você pode ainda ganhar duas vezes mais milhas com o cartão Advantage, usando o acelerador de milhas, pagando 4% a mais na sua fatura. Até dois cartões adicionais sem anuidade para o seu cartão também. 50% de desconto e isenção na parcela mensal da anuidade. Clientes do Santander Van Gogh ou Cliente Select vai pagar metade da anuidade do cartão. O Cliente Van Gogh só tem isenção na anuidade, se é no Van Gogh, no Gold e no Platinum. Já o Cliente Select no Gold, Platinum ou Black, tá ok? Os cartões Advantage vêm com a tecnologia por aproximação no Gold, no Platinum e no Black também. Portanto, tá aí para vocês a promoção do Santander, que começou agora, vai até o mês de julho aí. Fica ligadinho, se você pedir o cartão, já vai começar a acumular, gastando R$40,00, vai ganhar 40 pontos, R$80,00, 80 milhas e por aí vai. Tá certo? Então, se você gastar R$100,00, vai ganhar 80 milhas, tá ok? Tem que ser a cada R$40,00 em compra para ganhar, então, pontos milhas America Airlines. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, é uma média de uma promoção, hein? Uma super promoção para quem viaja com America Airlines, quem curte esse programa. Ó, supimpa, hein? Cada R$40,00, 40 pontos, né? Então, show de bola, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de olho para o nosso amigo Gilmar Matias, um grande abraço. Alisson Caioan, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Lídia Asnunes, um grande abraço. Wagner Filagdron, um grande abraço. Maria Michele, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.